Presta atenção nessa notícia, um homem morreu depois de ser atropelado por um rolo de compressor em Anápolis. Leonardo Gonçalves é ao vivo com a gente para contar como e onde isso aconteceu, Léo. Pois é, Manu, foi uma fatalidade que aconteceu ontem no início da tarde, numa obra, uma construção de um supermercado, um grande supermercado, que vai funcionar na Avenida Pedro Ludovico, na região sul da cidade. De acordo com a ocorrência, a vítima fatal, o homem que acabou morrendo atropelado por esse rolo compressor, é o Wilson Mariano Dias, de 54 anos, ele que trabalhava nessa obra. O condutor, então, desse rolo compressor, ele contou, então, para a polícia que acabou perdendo o controle do veículo e acabou atropelando esse trabalhador. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Mesmo assim, ele foi levado para a central de flagrantes para prestar esclarecimentos. Mas vamos saber agora como que foi o atendimento dessa ocorrência com o corpo de bombeiros. Ao meu lado, o capitão Leonardo, que gentilmente vai falar com a gente agora. Capitão, bom dia para o senhor. Como que aconteceu? Como que os bombeiros, quando os bombeiros chegaram no local, como era a cena? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores do Goiás no ar. Bom, o corpo de bombeiros, ao chegar no local, encontrou já a vítima em óbito. Um óbito atestado já pelo SAMU. Foi, infelizmente, uma fatalidade. As circunstâncias do ocorrido, os detalhes a respeito de como aconteceu, ainda estão sendo apurados pela polícia civil. Então, a atuação do bombeiro foi realmente no sentido de isolar a área. E após a liberação da perícia, nós fizemos ali a retirada do rolo compressor, utilizando um MUC, um caminhão, um MUC, da própria empresa que estava fazendo a obra, para retirar, então, o rolo compressor de cima do corpo, infelizmente, ali da vítima. Esse equipamento, essa máquina, ela é muito pesada, usada para fazer compactação de solo e também para fazer compactação de asfalto. Ou seja, é uma fatalidade, realmente, já que passou por cima desse homem, não é? Exatamente. Aproximadamente 6 mil quilos tem o maquinário. É um maquinário utilizado em grandes obras, grandes pavimentações. Então, é um equipamento muito pesado, um equipamento que precisa, realmente, ter um treinamento muito específico para ser utilizado, para ser conduzido, para ser operacionalizado. Manu, aproveitando que os bombeiros estão ao nosso lado, aqui o capitão Leonardo, a gente quer saber, então, quais são as dicas, já que em construção civil a gente encontra muito barulho, alguns trabalhadores usam o protetor auricular. Qual a orientação, então, para os trabalhadores braçais que estão ali perto de máquinas, capitão? Primeira coisa, muita atenção, estar sempre, sempre munido dos equipamentos de segurança individual, de proteção individual, se atentar sempre para as orientações ali do profissional técnico em segurança do trabalho, que é o profissional responsável pela segurança nesses locais. Muitas vezes, nós negligenciamos essas orientações e é justamente isso que, em algumas situações, causam graves acidentes. Nós precisamos lembrar sempre que temos ali pessoas que nos amam, nossos familiares, nos aguardando, né? E deixar, às vezes, aquele milindre, né? Ah, o capacete, às vezes, machuca, o óculos incomoda, o abafador de ruído é chato. Nós sabemos que, realmente, tudo isso, todos esses detalhes, muitas vezes, nos incomodam, realmente, mas são para a nossa própria segurança. Então, é extremamente importante atentar para todas as orientações do técnico em segurança do trabalho. Ok, muito obrigado pelas informações, capitão. Pois é, Manu, uma fatalidade que aconteceu, então, na construção de um supermercado de Anápolis e fica a orientação dos bombeiros aí para que todos os trabalhadores da construção civil e de outros setores, também, de trabalho, usem os equipamentos de proteção individual. Isso é muito importante para evitar acidentes, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. Você usou um termo certo, uma fatalidade, né, Léo? Que tristeza isso. E, assim, a gente tem que usar, infelizmente, esse tipo de caso para a gente se atentar, para a gente se alertar para o uso do equipamento de proteção, para os cuidados que são necessários em todo e qualquer ambiente de trabalho, tá, gente? Por menor que seja o risco, existe sempre um cuidado que a gente precisa tomar. 8 horas e 15 minutos.